Música Uma construtora terá que pagar indenização por danos ambientais em praia de Florianópolis. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda turma aceitaram o recurso do Ministério Público Federal que pedia a condenação da construtora por danos ambientais. A empresa construiu um condomínio de luxo na Praia do Santinho em Florianópolis. Ali, há uma grande área de restinga, que é um ecossistema que se forma perto da costa. A área preservada pela construtora foi de apenas 73 metros. O relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, destacou a legalidade de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que delimita nas restingas o espaço de 300 metros como área de preservação permanente. O ministro considerou ainda que o fato de a empresa ter os alvarás exigidos para a construção não descarta a reparação por eventuais danos ambientais. Por isso, além da indenização, a construtora vai ter que recuperar os 300 metros da área de preservação do local. Legenda Adriana Zanotto